Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 9 de julho Levando para vocês os seguintes destaques Estado já exportou mais no primeiro semestre deste ano Testagem em frigorífico duplica casos confirmados de coronavírus em Bataguaçu MPT apura denúncias e tem 114 inquéritos abertos por casos de covid-19 Entre funcionários de frigoríficos Exportação de carne suína e de frango do Brasil aumentou este ano Venda de máquinas agrícolas caiu no semestre Mas projeção é de alta no ano Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O Laticínio Escambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Leite Cambi Depois de ontem, nesta quinta-feira não haverá mais chuvisqueiros em Dourados e região Aliás, o dia será de sol com algumas nuvens e não chove O frio aperta com temperatura mínima prevista agora cedo de 8 graus Na agricultura, tudo tem seu tempo Há tempo de plantar e de colher resultados Seu tempo é sempre precioso No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também Um produto Adama Siga as instruções de Bula e Rótulo Consulte um engenheiro agrônomo Venda sob receituário O foco da Shark Tratores é os produtos e serviços feitos para o seu negócio Nesse momento de pandemia, estamos oferecendo condições especiais em peças e serviços Traga seu trator ou máquina para manutenção e pague em cento e vinte dias Venha até a Shark na Marcelino Pires 6735 e conheça também a linha de geração BH Power Shift Aproveite até 31 de julho Shark Tratores, 60 anos de mercado 3411 5222 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 200,00 pela rouba do boi gordo com 30 dias No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna A R$ 205,00 à vista Vaca gorda A R$ 190,00 no Friboi E a R$ 195,00 no Brasil Global Em dourados não disponível Saca de milha R$ 40,00 E a de soja R$ 105,00 Informou a GD Corretora O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comida representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a comida Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A China suspendeu as importações de duas produtoras de carne suína no Brasil Pertencentes à JBS e à BRF De acordo com a autoridade aduaneira chinesa Restringindo os embarques em meio a preocupações com o novo coronavírus Seis frigoríficos brasileiros foram até agora impedidos de exportar para a China Em meio a preocupações crescentes com os milhares de casos de covid-19 Doença causada pelo novo coronavírus Entre trabalhadores da indústria aqui no país Desse total, cinco frigoríficos foram embargados pelos chineses E um pelo Ministério da Agricultura do Brasil Estudo da empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International Estima para o setor da cachaça no Brasil este ano Queda de 21,7% em volume total Incluindo vendas em supermercados, bares e restaurantes Em função da pandemia do novo coronavírus Antes da crise, o setor previa crescimento de 1,5% Falando à Agência Brasil O diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça Carlos Lima Admitiu que o cenário pode ser ainda pior Uma vez que o estudo da Euromonitor Projetava uma quarentena de dois meses e meio Para uma queda do PIB do país Que é a soma dos bens e serviços Em torno de 5% No primeiro semestre de 2020 Mato Grosso do Sul superou em 269 milhões de dólares O total exportado no mesmo período do ano passado Que foi de 1,4 bilhão de dólares De janeiro a junho de 2019 Foram 2,6 bilhões de dólares em negócios Nesse ano, foram 2,959 bilhões de dólares negociados A ampliação das receitas Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus Foi puxada pelo envio de soja, celulose E carnes bovine de aves ao exterior De acordo com o secretário estadual adjunto de produção Ricardo Sena Uma série de fatores colaboraram para esse desempenho Tivemos uma safra recorde de soja Nossa produtividade tem aumentado E esse aumento se beneficia de outros fatores Como o dólar, por exemplo Que torna o produto brasileiro mais barato No mercado internacional O agro não parou durante a pandemia Diferentemente dos nossos concorrentes internacionais Que por conta da pandemia Tiveram uma redução na produção E o terceiro fator Que é a retomada das compras dos chineses Todos esses fatores colaboraram Para o bom desempenho Do setor externo aqui do estado Além disso A demanda no mercado interno Reduziu também Isso torna as nossas exportações Bastante competitivas E portanto Esses números expressam esse conjunto De fatores Explicou o Sena A queda parcial de uma ponte de madeira Deixou moradores na zona rural de Ribas Do Rio Pardo isolados Desde o início da tarde de terça-feira O incidente ocorreu durante a passagem De um trator Que estava carregado com estruturas de concreto A ponte fica a cerca de 20 km da cidade Em uma estrada que tem movimento intenso de veículos Conforme os produtores rurais Mesmo com o grande movimento As pontes e estradas daquela região Padecem com a falta de manutenção Testagem em massa No frigorífico Marfrig Global Foods Constatou que 204 funcionários Foram infectados pelo coronavírus Em Bataguaçu A situação fez o número de casos Na cidade quase duplicar Em um período de 24 horas E resultou em novas medidas De restrição Para evitar o contágio pelo vírus No dia 2 de julho O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde De Bataguaçu Contabilizava 167 casos confirmados De Covid-19 No dia seguinte Os casos positivos saltaram Para 258 Na terça-feira O número de infectados Era de 267 Segundo o prefeito Pedro Arley Caravina Falando ao Campo Grande News Dos 1.300 funcionários Do frigorífico 204 testaram positivo No entanto 185 já se recuperaram da doença E não são transmissores do vírus Outros 19 Ainda estão com o coronavírus Ativo no organismo E por isso Foram isolados O Ministério Público do Trabalho O MPT Tem 114 inquéritos civis Em andamento Para apurar casos de Covid-19 Entre funcionários De frigoríficos Os dados são até o dia 1º de julho De acordo com o levantamento Feito pela Procuradoria Geral do Trabalho Os inquéritos São a fase mais avançada Da atuação dos procuradores E surgiram a partir de 206 denúncias Que ainda estão ativas Sendo apuradas em 22 estados O Ministério Público do Trabalho Não explicou Quantas empresas estão envolvidas E nem o nome dos frigoríficos As exportações de carne de frango Do Brasil avançaram 1,7% No primeiro semestre de 2020 Em comparação com o igual período Do ano anterior Atingindo 2.110.000 toneladas De acordo com a Associação Brasileira De Proteína Animal A receita obtida com as vendas ao exterior Somou 3.140.000.000 de dólares No período Queda de 8,8% Frente aos seis primeiros meses Do ano passado Já as exportações de carne suína Do Brasil Aumentaram 37% No primeiro semestre de 2020 Em comparação com o igual período Do ano anterior Atingindo 479.400 toneladas Em meio a firme demanda asiática Informou ainda A Associação Brasileira De Proteína Animal Os embarques Considerando produtos in natura E processados Geraram receita de 1,8 bilhão de dólares No período Alta de 52% Diante de 2019 As vendas de máquinas agrícolas E tratores do Brasil Caíram 1,3% No primeiro semestre de 2020 Na comparação Com o mesmo período Do ano passado Atingindo 19.642 unidades Em meio aos impactos Da pandemia De Covid-19 Informou A Anfávia Mas A Associação dos fabricantes Está confiante De que terá um segundo semestre Melhor nas vendas De máquinas agrícolas E elevou as projeções Para uma alta de 3% Em 2020 Com o agronegócio Sendo menos afetado Pela crise do coronavírus Diante do impulso Do câmbio Nos preços das commodities Como grãos e carnes As vendas De tratores de rodas Somaram em junho 2.614 unidades Queda de 15% Diante de maio E de 23% Na comparação Com junho Do ano passado O que resultou Uma baixa De 5% No primeiro semestre Já as vendas De colheitadeiras De grãos Atingiram 734 unidades Em junho Alta de 130% Versus maio E de 39% Na comparação Com junho De 2019 Para especialistas Os efeitos Da pandemia Do novo coronavírus Incluem uma nova Assustadora possibilidade Uma crise No abastecimento De alimentos De acordo Com dados Da ONU A Organização Das Nações Unidas Cerca de 50 milhões De pessoas Podem cair Para a extrema Probreza Como resultado Da crise econômica Gerada pela Covid-19 E essas pessoas Estarão especialmente Vulneráveis A um aumento De preço De alimentos Que também Pode resultar Na pandemia Fatores Como a falta De trabalhadores Temporários Na agricultura E a dificuldade De armazenamento E transporte De itens Devem causar Aumentos Nos custos Da produção Que são repassados Ao consumidor Na Síria Por exemplo Essa realidade Já está em curso Estima-se Que o preço De alimentos Naquele país Cresceu 20 vezes Desde o início Da crise sanitária E de acordo Com as estimativas Do Programa Alimentar Mundial Também da ONU Partes da América Latina E da África Também estão expostas A um eventual Problema de fome A produção Brasileira De grãos Deverá ser De 251 milhões E 400 mil Toneladas Na safra 2019 E 2020 O desempenho Recorde Na agricultura Deve-se Principalmente As colheitas De soja E milho Responsáveis Por cerca De 88% Da produção Os dados Constam Do levantamento De grãos Realizado Pela Companhia Nacional De Abastecimento A Conab E divulgado Ontem Nesta safra A Conab Estima a maior Colheta Já registrada Para a soja Com uma produção De 120 milhões E 900 mil Toneladas A produção De milho Também deve ser A maior Já registrada Com a colheita Realizada Em 25% Da safrinha A expectativa É que o Brasil Tenha uma produção Superior a 100 milhões De toneladas O resultado Atingido Mesmo com o atraso Do plantio Da soja Que impacta No plantio Do milho Fazendo com que Parte da semeadura Tinha sido feita Fora da janela ideal Em Mato Grosso Principal estado Produtor As condições Climáticas Foram menos favoráveis Que na safra passada O que não permitiu As lavouras Expressarem Todo o seu potencial Produtivo Nossa parceria Não para A Wilton Pedeus Caminha junto Ao produtor Atendimentos A distância Entregas Para toda a cidade Marcas de alto renome Para todas as suas Necessidades Produtor Não deixe a sua Manutenção Para depois O Brasil Precisa de você Agora Mais do que nunca Wilton Peneus Plantão de atendimento Nessa quarentena No nove Oitenta e um Vinte e dois Oito dois três quatro Avenida Marcelino Pires Dois oito três Jardim Clímax Dourados O nosso convidado Na sala de visita Traz pra você Boas informações Ministério da Agricultura Lança a primeira edital De residência profissional Agrícola O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Lançou o primeiro edital Do programa de residência Profissional Agrícola Cujo objetivo É selecionar projetos Voltados para a qualificação Técnica de estudantes E recém formados De cursos de ciências Agrárias e afins De nível médio E superior Por meio de treinamento Prático Supervisionado E orientado Coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar E cooperativismo Do Mapa Por meio do Departamento de Desenvolvimento Comunitário O programa de residência Profissional Agrícola Destina-se a apoiar A formação de profissionais Com as competências Necessárias Para a plena Atuação Nas áreas De ciências Agrárias E áreas correlatas A política pública É voltada para jovens Com idade de 15 E 29 anos Estudantes de nível Médio Ou superior Desde que a conclusão Do curso Tenha ocorrido Há no máximo 12 meses O secretário De Agricultura Familiar E cooperativismo Do Mapa Fernando Schwanck Explicou que o programa Visa aproximar E fortalecer A relação Do universo Acadêmico Com a realidade Da agricultura Brasileira Visando dar Experiência profissional Aos estudantes O principal objetivo É a inserção Destes jovens Que estão Se formando No mercado De trabalho Trazendo a oportunidade A eles Que possam estar Atuando Pela sua primeira vez Junto Ao meio rural Para que eles Tenham essa oportunidade Do contato Da sua profissão De tudo aquilo Que aprenderam Nos bancos Escolares As universidades As instituições Técnicas Mas que possam Agora aplicar Isso efetivamente Na prática No total Serão aplicados Mais de 17 milhões De reais Para financiar As propostas Selecionadas Pelo período De dois anos O período De envio Das propostas Começou No dia 29 De junho E vai até 17 de agosto Deste ano Os valores Podem ser usados No custeio De bolsa Para residentes De cursos técnicos De nível médio No valor De 900 reais E de nível superior No valor De 1.200 reais Que serão pagos Mensalmente Não podendo exceder 12 parcelas A carga horária Do trabalho Dos residentes Será de 40 horas Semanais Para mais informações Envie um e-mail Para Residência Arroba Agricultura .gov.br Para o Momento Agro De Brasília Sérgio Pastor Tudo que se planta Dá Nessa terra Perte o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos Encerrando o programa De hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui na 92,1 E marcamos um novo Encontro Amanhã Em 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região